Olá amigos do canal nas pegadas da história, vamos para mais um vídeo, não esqueça de conferir sua inscrição e também de acionar o sininho para que você seja sempre notificado quando nós postarmos um novo vídeo e não deixe de compartilhar este vídeo e deixar o seu like. Na noite de 30 de junho para 1º de julho de 1927, no sítio São Domingos, houve um encontro dos civis com o grupo de Lampião, que na primeira descarga de balas empreenderam fuga, deixando para trás animais, rifles, punhais, munições e objetos outros de uso pessoal. Sobre esta passagem, destaca-se o que publicou o jornal O Ceará, de 7 de julho de 1927, na página 3, acerca de carta enviada por correspondente Lavrens, informando com detalhes o ocorrido. No texto, o correspondente informa ter entrevistado o vaqueiro José Alves, o Pitel, o irmão Antônio Alves e o velho Manuel Luiz, que foram pegos para servirem de guia ao bando. Da fazenda saco deste município, da fazenda saco deste município, até os limites do município de Aurora. Procurei-o para pedir-lhes informações sobre o bando sinistro e condições em que se acha, a fim de enviá-las ao vosso conceituado jornal. Disse-me Pitel o seguinte, que o bando se compõe de cerca de 50, comandados por Lampião e Sabino, e que, à exceção de uns 4 ou 5 armados a rifles, os demais armados a fuzis e conduzindo muita munição. Que cada bandido conduz duas ou três cartucheiras cheias de balas, além de mais alguns que conduzem alguns pequenos sacos, que traziam 10 animais, viajando quase todos sempre a pé. Que Lampião e Sabino conduzem cada um duas bolsas cheias de dinheiro, e algum dos cabras de mais confiança conduzem também bolsas com dinheiro. Que dentre os bandidos, alguns já se queixam da vida, e que parecem não abandonarem o bando, temendo a Lampião e Sabino. Que Lampião pouco converse, e que Sabino é um cabra musculoso, ligeiro como um gato, muito conversador, e que parece ser o mais temível do bando. Que, apesar da perseguição, que sabem estar sofrendo da polícia cearense, continuam a dizer que não farão mal ao Ceará. Que chamam de Terra Santa, acrescentando que, com a proteção de Nossa Senhora das Dores, e do seu padrinho Cícero, não tem medo de morrer de bala. Que Lampião e Sabino dizem que não querem brigar, e que só brigarão sendo cercados. Que uma vez debaixo do cerco, saberão rompê-lo, como já tem feito muitas vezes. Que quando são atacados de emboscada, procuram fugir sem atirar, para que adiante, se emboscarem em trincheiras, e aguardarem novos ataques. Perguntei a Pitel, se Lampião e Sabino diziam, quem eram no Ceará, os seus protetores e fornecedores de munições. Pitel respondeu que eles não falavam em protetores, nem diziam quem lhes fornecia munições. E que apenas diziam, que só queriam que os guias chegassem aos limites de Aurora. Que dali por diante, conheciam os terrenos, e não precisavam mais de guias. Que lhe trataram muito bem, que lhe deram trinta contos de réis, e cento e oito ao velho Manuel Luiz. Tendo seus irmãos Antônio Alves, conseguindo fugir do lugar, onde foram os bandidos atacados, pelo pessoal dos irmãos Augustos. Dado a vossa senhoria as informações que colhi de Pitel, passo a vos informar, sobre as providências tomadas, pelos Augustos, para cortar a marcha dos bandidos nesse município. Logo que foram eles avisados, embora tardiamente, da marcha dos bandidos, na direção desse município, mandaram empiquetar todos os pontos presumíveis à passagem dos bandidos. Desde o Saco de São Pedro, Limites com Icó, até os sítios São Domingos, São Pedro e Iracena. Ficando alguns homens armados nesta cidade. O coronel Raimundo Augusto, seguiu com parte do pessoal para Ouro Branco. Os bandidos, partindo da Fazenda do Saco, rumaram para o sítio Santiago e Fazenda Nova. E daí, na direção dos sítios acima referidos. Desviando-se sempre dos caminhos e viajando por veredas e matas até o lugar Córrego da Cruz. Terras do sítio São Domingo, onde acamparam às sete horas da noite, para prepararem a refeição. Nesse último lugar, foram vistos por um piquete do pessoal do coronel João Augusto. Piquete, que não os perdia de vista, mandado avisar os augustos para enviarem reforços, a fim de fazerem o circo. No mesmo lugar e antes de chegar o reforço pedido, que já ia perto, resolveram por insistência de um companheiro fazerem um ataque. Nas primeiras descargas, os bandidos fugiram em debandada, deixando dezesseis animais selados. Punhais, algumas cartucheiras, cobertores, canecos, um revólver e etc. Infelizmente, devido à insistência de um dos atacantes, não foi feito o cerco como ia sendo preparado. Escapando os bandidos que tomaram a direção do município de Aurora. Disse-me o guia Pitel que as descargas foram cerradas e que os bandidos fugiram sem dar um tiro. E que Lampião dizia que não afrouxassem os guias. A escuridão da noite muito favoreceu aos bandidos, não tendo por isso e pela antecipação que foi feito o ataque, dado o resultado que esperava. Contudo, foi mais um revés, sofrido pelos bandidos, que faziam todos a pé. Os irmãos Augustos não contaram com nenhum auxílio do governo e armaram seu pessoal com os recursos de que dispunham e com suas armas e munições dos amigos. Esse município, muito deve a eles, não sofreu depredação daquele bando sinistro E as famílias, por confiarem na sua ação patriótica, não se retiraram da cidade. E as famílias, por confiarem na sua ação, não se retiraram da cidade.